Você não vai conseguir filmar 8 de agosto 2011 11 e 23 Achei agora tá no soro Tem que ir no banheiro de novo? Aí filhinho, ó Mamãe tá tomando Comidinha líquida agora, ó Budou Ela tá sossegadinha Aí tem a avó coruja Aqui, ó Lá acompanhando lá do Brasil Ó lá Tia Rosa Rosinha Cadê a priminha? Tá todo mundo lá, ó Só pra ver a Satya Olha quanta gente Eita Aqui embaixo tá o pai babão, ó Oi E aí, ó Tá todo mundo ali, ó É, a pança não apareceu Ela tá emocionado também Ela tá Ela tá Ela tá Coitada lá Atou agora Vai ficar até lá pra 11, 12 Vai ficar até amanhã com o soro Direto soro Direto soro Direto soro Não, eu perguntei quanto tempo dura Isso aí foi umas 2 horas e meia Não, ela falou que quando cabasse Ah, vai trocar? Quando cabasse Quando tivesse a Lia ali Ela falou pra eu já chamar Pra trocar Ixi Hoje é todo aí Hoje é amanhã Hoje é amanhã Direto no soro Eita Só depois aí Depois comendo É, acho que eu vou lá na cidade Lá tomar um banho Trocar de roupa Não, tá Depois traz o meu copo Eu vou tomar aqui É, trazer roupa Pra eu tomar banho aqui, né? É